Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Faraon, portanto o Faraó. É um novo jogo da Ketchup Games e com lançamento em 2019. Ele vem no seguimento do Fertility, numa perspectiva até mais complexa do que o jogo anterior sobre o Egito. Ele é um jogo criado pelo Silas e Henri Pim, com ilustrações da Christine Alcouf. Ele está pensado para 1 a 5 jogadores, com uma duração média de 60 minutos e recomenda habilidades superiores aos 12 anos. Realmente é um jogo um pouco mais complexo, até mais complexo do que aquele que habitualmente trazemos, mas com uma produção lindíssima, fantástica e com umas mecânicas simples, mas tem alguns elementos estratégicos muito interessantes. A capa vem já aqui com alguns pequenos pormenores de brilho, mas vamos tirar primeiro a película para percebermos tudo o que temos dentro desta embalagem. Vamos começar aqui. A caixa é muito pesada, realmente os componentes são muitos. O tabuleiro é muito, muito grande. Não sei se conseguem perceber já aqui a questão dos brilhos. Portanto, temos aqui pequenos pormenores em dourado, o que ajudam realmente a destacar aqui este jogo. Temos então o manual, que vem já aqui com uma pequena errata. E temos o manual. Esta edição está em francês, portanto o jogo ainda originalmente só está em francês, mas também encontram rapidamente o manual disponível em inglês. O jogo não é muito complicado, mas é importante termos em atenção as diferentes ações. Temos depois... Ah, este é um manual com cerca de 12 páginas. Temos depois aqui o saquinho das oferendas, portanto, inclusivamente temos aqui as mãozinhas, muito, muito interessante. E, ah, ele tem aqui dentro um token. Portanto, este é o token de Faraó, se não estou em erro. Muito boa qualidade, muito grosso aqui este cartão também. Temos depois aqui os discos dos jogadores. Vou tentar tirar aqui o saquinho destes componentes. Portanto, são para 5 jogadores, existem 5 cores, que são os azuis, os amarelos, os vermelhos, os verdes e os pretos. Vamos ter então uns discos pequeninos. Vamos ter aqui este disco muito, muito maior. E vamos ter também aqui uns cubinhos, que eu vou tentar tirar. Ok? São estes. E depois estão aqui divididos em diferentes quantidades. São estes então os componentes base que os jogadores vão ter. Depois, temos aqui este token de sentido, portanto, para a roda giratória. A roda é essa que está aqui. Portanto, este é o verso. Não, este é a parte da frente. Tem aqui uma mecânica de movimentação. Isto porquê? Porque o tabuleiro nós vamos podê-lo rodar. Exatamente para definir quais são as áreas que vão estar aqui disponíveis no tabuleiro. Temos saquinhos. Ah, não. Afinal, o token do Faraó é este. Está aqui. A qualidade da produção é mesmo muito, muito boa. Temos aqui o bloquinho de pontuação. Temos depois aqui as diferentes cartas. E estas são dois tipos de cartas diferentes. Acho que estas aqui, com a borda vermelha, são a dos novos. Não queria estar a induzir em erro. Mas o verso é todo este. É para uma área de jogo específica. E na prática são algumas habilidades que nós podemos ir desbloqueando ao longo do jogo. Umas têm efeito permanente. Umas efeito imediato. E depois também temos aqui a pontuação extra que vamos ganhar no final do jogo. Depois temos aqui outro deck de cartas. Isto é recursos que nós podemos ir ganhando ao longo do jogo. Temos então aqui a pontuação que nós ganhamos e aqui os recursos que vamos recolhendo. As cartas são pequeninas. Portanto, muito naquele género dos objetivos do Takenoko, que é interessante. Depois temos aqui a pirâmide. Portanto, quando acaba a nossa ronda, quando não podemos ou queremos fazer mais nada, vamos colocando aqui as nossas pecinhas e depois podemos ganhar habilidades. E depois temos aqui o tabuleiro, que parece um género de puzzle. Mas ele todo montado, ele nem vai caber aqui, nem se esse cabe nesta mesa. Mas realmente ele vai ficar aqui muito grande, porque depois ainda vai levar aqui ao centro esta rodinha, que depois vai rodar e indicar quais são os recursos necessários para atingirmos cada uma das áreas. Ok? E que áreas são estas? São a tal área dos nobres. Temos aqui a zona das dádivas. Portanto, funciona desta forma. Temos aqui a zona da pirâmide, onde vamos aqui avançando. E aqui sempre temos os respectivos deuses, porque nós também vamos tentar conquistar o favor destes deuses. Temos depois aqui uma zona onde podemos progredir com diferentes áreas. E depois temos aqui a zona de recursos, que nós podemos ir aqui recolhendo. A parte engraçada é que este é um tabuleiro modular. Portanto, também cada partida vai funcionar de forma diferente, de acordo com a configuração que lhe deram. Temos aqui estas barrinhas. Portanto, vão funcionar para o modo sol. Eu acho particularmente interessante o modo sol. Por norma, não são aqueles que me atraem mais, mas este acho que funciona muito bem. Temos aqui mais umas barrinhas. Os diferentes tokens. Sendo que temos tokens circulares e tokens em forma de pentáculo. Temos aqui os chamados jars, que nos vão dar recursos também em cada ronda. Também muito, muito bonitos. Aqui um cartão muito resistente. Portanto, este é o verso. E na prática, eu escolhendo este, vou receber os recursos que aqui estão. Eles vão ser determinantes em todo o jogo. Também vão criar aqui uma grande jogabilidade. E depois temos aqui mais alguns tokens que têm o formato quadrado, que vamos recebendo ao longo do jogo. Portanto, como eu tinha dito, este aqui é só o vídeo de unboxing. Seguiremos depois tentar fazer aqui um vídeo de explicação de regras. Não é provavelmente um dos jogos mais fáceis de explicar, mas é um jogo muito interessante, com muito potencial, que até pode ser aqui uma ponte para quem gosta de jogos familiares e quer algo um pouco mais complexo. Portanto, Pharaon é uma nova aposta da Ketchup Games. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima. Obrigado. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.